Olá pessoal, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Hoje eu quero fazer com vocês uma página nessa orientação, paisagem, porque eu quero fazer uma página diferente. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Gabi, poxa vida, mas eu não tenho tanto espaço, não tenho nem tanto material aqui na minha cidade, eu necessariamente tenho que colocar uma foto numa página inteira e deixar um monte de espaço em branco? Isso é obrigatório? Para fazer scrapbook tem que ser assim? Não. É bacana, é bonito fazer assim, mas nada é obrigatório, gente. Nada do que vocês forem fazer é obrigatório. O que é obrigatório? Vocês estarem felizes. Não adianta chegar para alguém e falar assim, olha, você coloca uma flor aqui, mas a pessoa fala, eu não gosto nem de flor. Isso está certo para a pessoa? Não. Está certo para mim que gosto de flor, para a pessoa não. Então assim, se ela quiser colocar um jacarezinho aqui e ficar bonito na página dela, se ela gostar, está certo para ela. Então, acabou. Acabou a história. Hoje eu quero fazer, então, com vocês uma página que eu vou colocar simplesmente foto. Ah, Gabi, mas aí você não tem nem muito o que falar, simplesmente colocar as fotos. Bom, eu peguei fotos do mesmo evento, tá? Que foi no dia que eu adotei a Pixie. Então eu tenho quatro fotos aqui na sequência, praticamente na sequência da chegada dela na minha casa e eu tenho outros apetrechos aqui que eu quero fazer para enfeitar a minha página e colocando quatro fotos. Como essas fotos aqui, elas são 10 por 15 e uma folha de A4 é um pouquinho menor do que a largura, né? Do que as duas fotos juntas, no caso, eu vou pegar com o meu estilete, vou cortar todas essas bordas brancas, vou dar uma diminuidinha na foto, nesse caso, para que elas caibam melhor. E depois eu vou pegar alguns outros itens que eu tenho aqui em casa para enfeitar essa minha página, tá? O que eu acho chato é você não ter enfeite e você não ter nenhuma lembrança. A pessoa que vai olhar isso vai falar assim, nossa, a Pixie bebê. Mas, e aí? Se eu tiver, de repente, aqui no meio, alguns dizeres, a pessoa vai entender que esse foi o primeiro dia da Pixie, os primeiros momentos dela em casa, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou cortar agora, então, essas partes brancas para a gente poder começar a trabalhar. E olha só, só de eu tirar aquela parte branca, dar uma diminuidinha na foto aqui, eu deixei a foto no final das contas, com 14 por 9 centímetros e não 10 por 15, né? Já vai encaixar direitinho aqui. Eu tenho uma tagzinha aqui, bem pequenininha, que antes de eu colar, eu vou pegar uma caneta de ponta porosa e vou escrever. Que essa foi a primeira foto. Agora eu vou passar um pouquinho de cola. Prendo com o pregador de roupa, por enquanto. E decidi agora como é que eu vou colar essas fotos, tá? Eu vou, inclusive, utilizar cola branca para scrapbook, como eu sempre falo, para poder reposicionar no meu papel, só que assim, é bem pouquinha cola, tá? Vou colocar uma etiquetinha autoadesiva bem no meio das fotografias e também com caneta eu vou escrever algumas coisinhas. com esse carimbinho rotativo da Plus, tá? Esse daqui é o formato de bandeirinhas, tá? Eu passei no papel, pintei com aquarela e recortei com a tesoura. Depois eu passo no blog o link para vocês darem uma olhada nesses carimbos. Eles são bem legais, inclusive, me surpreendeu positivamente porque eu passei aquarela neles, ou seja, eu usei água e o carimbo não saiu, então, pelo que eu pude perceber, ele é a prova d'água. Eu só vou colar na parte de cima, tá? Eu não estou colando nas bandeirinhas mesmo, tá? Para elas ficarem mais de pezinhas, assim, como se elas estivessem com movimento mesmo. E com meus carimbinhos de gatinho, eu faço alguns detalhes na minha página. E, claro, como não poderia deixar de ser, a gente vai usar alguns adesivos, que eu acho que fica bem bacaninha nos nossos trabalhos, tá? Sempre gosto muito de usar. E prontinho, pessoal. Aqui está mais uma página para as nossas segundas-feiras, para os nossos álbuns, que vocês podem, sim, colocar várias fotos, mais fotos do que o normal e colocar poucos enfeites. Isso não vai deixar a sua página feia, isso vai deixar a sua página diferente, tá? Isso não quer dizer que ela está errada. Enfim, vocês podem usar a base que vocês quiserem e os enfeites que vocês também quiserem, tá? Esses daqui, no caso, são com papéis livres de ácido, com, enfim, materiais que não vão estragar a minha fotografia. Procurem usar, sim, também, para vocês não terem prejuízo futuro com a foto de vocês, tá? Principalmente em relação à cola. Usem uma cola de boa qualidade, porque a gente estava passando direto na fotografia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo super simples das nossas segundas-feiras. Um grande beijo, uma ótima semana e tchau, tchau! E aí E aí E aí